Seja bem-vindos, curta nosso canal oficial, e antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que tá rolando na web. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Participante de reality show é encontrada sem vida dentro de casa. Luto. O mundo das celebridades recebeu uma triste notícia nesta última terça-feira, 21. Uma participante de 25 anos, de um famoso reality show foi encontrada morta dentro da própria casa. De acordo com as informações, ela foi encontrada morta pela polícia com marcas de estrangulamento. A jovem em questão é Nathalie Michel Rodrigues Romero. Ela era participante do reality show Enamorando-nos, na TV Azteca, a segunda maior rede de televisão do México. E aí o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.